Você quer acostumar seu cachorro, você quer socializar o seu cachorro com outros animais, principalmente na hora de passear, para que ele não fique acanhado ou agressivo com outros animais. Olá, meu nome é Leonan Branquinho, sou médico veterinário e estou aqui para te dar dicas de cuidados para o seu cachorro. E o tema de hoje é como socializar o cachorro com outros cães na hora de passear. Você vai passear com o seu cachorro, mas para passear, se ele é filhote, só pode passear 15 dias depois da terceira ou quarta dose da vacina múltipla. Aí depende, tem protocolo que usa 3 doses, tem protocolo que usa 4 doses. Fez as 4 doses, as 3 doses da vacina múltipla, 15 dias depois pode passear. Para você acostumar ele com outros animais, às vezes você só tem um, como que você faz? Primeiro, você precisa socializar o seu cachorro com cães conhecidos por você. Cães educados, cães vacinados, vermifugados, de algum amigo, de algum parente. E o local para acontecer esta socialização? Não pode ser nem na casa de um, nem na casa do outro, porque pode ter uma disputa de território aí. Então, um local neutro, tipo uma praça, um parque, de preferência um local onde não tenha um fluxo grande de cães. Uma dica é, nunca tente socializar o seu cachorro com o cão desconhecido. Às vezes você já está até passeando com o seu cachorro, aparece um cão desconhecido, um cão de rua ou de uma outra pessoa. Não tente fazer isso, você não conhece o outro cão, você não sabe qual vai ser a reação do outro cão. E vou te falar, separar a briga de rua é muito complicado, porque um cachorro começa a brigar com o outro, uma guia emenda na outra. E um cachorro sai para um lado, sai para o outro, pode ser atropelado, tem criança para o meio. É uma bagunça, então não tente socializar cachorro na rua. Socialize, primeiramente, com um cão conhecido em um local neutro. Os dois cães devem estar de coleira e guia. Você e a outra pessoa tem que ter controle total da situação. Quando for apresentar um cachorro para o outro, nunca deixe um encontrar de frente, cara a cara, porque isso pode ser um sinal de provocação. Você tem que conhecer a linguagem corporal do cachorro. A cauda, por exemplo. Quando o cachorro está abanando a cauda, ok, está feliz, está alegre. Se ele estiver com a cauda baixa, neutra, isso é sinal de neutralidade. Você não sabe como ele pode reagir dessa forma. Se ele estiver com a cauda entre as pernas, ele está com medo. Se ele estiver com a cauda em pé, é sinal de confiança, determinação. Agora, se a cauda dele estiver rígida, eriçada e estremecendo, é sinal de agressividade. Aí você tem que tomar cuidado. Sinais faciais. Afeição descontraída, você vê o cachorro está descontraído, a boca está semi-aberta, ele está respirando normalmente. Agora, se ele estiver muito ofegante, com a língua para fora, lambendo sem parar o focinho e a boca, ele pode estar estressado ou ele pode estar com calor. Agora, se ele estiver com o semblante rígido, a boca fechada ou com os dentes mostrando e rosnando, pode ser agressividade. Tem cachorro que ri, vocês já viram? Olha esse daqui. Esse daqui, olha só que figurinha. Ele está rindo. Você pode ver que ele está descontraído, o olhinho está fechado, está curtindo. Olha esse outro aqui, olha. Olha que figurinha, que gracinha, vontade de apertar. Então, tem cachorro que ri. Às vezes você vai brincar e ele começa a rir. Aí você vê que a posição, a forma deles movimentarem é diferente. Você não vai achar que o cachorro está rosnando, mostrando que ele está rindo. Não tem diferença. Quando ele está desconfiado, ele fica com a postura ereta, ele fica com as orelhas juntas e com o olho arregalado. Neste momento, você tem que ter cautela, porque você não sabe se ele vai ter um comportamento amistoso ou agressivo. Olha só essa foto aqui em cima. Essa foto mostra o cachorro descontraído, ele está feliz, está tudo ok. Na foto de baixo, olha só, ele já está na postura de ataque. Já está com o pelo eriçado. Se o cachorro começar a rosnar, você vê que ele vai atacar. Então, você precisa saber sobre a linguagem corporal do cachorro. Aí tá, um já viu o outro, a postura corporal já está ok, não apresentou agressividade, não deixa um cheirar o outro ainda. Mantenha uma certa distância, começa a passear com eles. Só que um vai na frente com o cachorro e o outro vai atrás. Vê como que eles vão se comportar. Depois vai estreitando a distância, depois inverte. Um vai para frente e o outro vai para trás. E aí deixa eles cansarem. Até chegar um ponto que um fica ao lado do outro. Ficou um lado do outro. Beleza, aí neste momento, para, passei com eles os 10 minutinhos para eles descansarem. Acostumou, deixa um cheirar o outro. O cachorro cheira as partes íntimas, isso é normal. Nessa região tem enferomônio e faz parte da socialização deles. Eles se comunicam dessa forma, não tem nada de errado nisso. Beleza, um cheirou o outro, está tudo ok. Caso eles estejam se dando bem e estejam em um local controlado, um local fechado, que possa deixar eles soltos, deixem eles soltos para brincarem. Só que assim, tire tudo quanto é tipo de brinquedo, não deixe nada para distrair, muito menos comida, porque isso pode gerar uma certa disputa. E outra dica importante, não deixe criança perto, porque criança agita. E quando eles estiverem neste ponto de socialização, não toque neles, não coloque a mão neles, porque quando você coloca a mão no cachorro, ele fica excitado. E aí ele pode achar que isto é um comando de agressividade, de insegurança, então não coloque a mão neles. E aí, quanto tempo pode durar essa socialização? Não tem como saber. Pode ser muito rápido e pode demorar meses. Se você fez todo esse processo e deu certo, ok. Mas se você, no momento lá da apresentação, um já não deu certo com o outro, um já deu de rosnar com o outro, larga a mão, deixe isso para o outro dia e repete todo esse ritual. E repete quantas vezes forem necessárias. Espero que tenha sido útil para você. E quero te fazer um convite. Do dia 12 a 18 de julho, farei um evento 100% online, 100% gratuito. Será a Jornada do Cuidador de Cães. Vou te falar como transformar a sua paixão por cachorro em uma forma de ganhar dinheiro, em uma forma lucrativa. Se tem interesse, clique no link na descrição deste vídeo ou acesse o meu site leonanbranquinho.com.br. Tá jóia? Obrigado e tchau!